Fala galera do Segredos de montar um bike, hoje é dia de hard enduro, vamos descer, vamos não né? É, vamos, eu e a bicicleta, eu e a Exalt, vamos descer aqui, uma trilha que deve estar muito, muito prejudicada pelas chuvas, eu passei parte dela na quarta-feira e vou mostrar pra vocês algo muito triste na verdade, que é a combinação de queimadas com chuva, mas vamos pra parte boa, estou estreando aqui a nova GoPro, GoPro 8 Black e vamos ver como é que vão ficar as imagens, hein? Esse lugar aqui eu considero o melhor rolé da vida, tem até um vídeo que eu fiz, vamos botar aqui em cima pra você curtir também, é uma descida incrível, são 9km subindo, depois desce um paredão de pedras, um lugar bem difícil, bem difícil mesmo, e depois passa, bate numa cachoeirinha aqui, não sei se vou passar ainda, o tempo tá fechadão, chovendo, mas depois sobem mais 9km, então treino forte, subida, tolerância lactato, vamos acelerar esse turbo aí, morro acima e na hora de voltar pra baixo vai ser só alegria também, acompanha do início até o fim, aproveita pra dar aquela compartilhada, aquele like e roda a vinheta! Mais ou menos aqui no meio da subida, ainda bem que esse lado da estrada todo queimado, a gente realmente vai descer, Vou mostrar pra vocês porque eu fiz esse sacrifício, ai ai, eu tenho um amigo que é hater, hater do mountain bike, aquela disputinha né, de ciclista de estrada, mountain bike, E essa é pra você, Ivo de Lima, Ivo de Lima diz, Ivo é um velho amigo, velho, ciclista de 90, fortão, ele zoava. Pô, botar uma bike é tão devagar que dá pra ver as formigas, ô Ivo, não só dá pra ver, como dá até pra soltar elas. Tava muito devagar, pra puxar um bunny hopzinho, aí puxei a roda da frente, puxei a roda de trás, segue o pedal, e as formiguinhas, Trabalhando, formigas trabalhando assim, meu amigo, aproveitando né, que a primavera tá dando pra ela, chuva, nutriente, isso aí, bora pedalar. E como eu disse, o Mr. Mundista, o melhor do Instagram, link patrocinado né, oferecimento, netchill. Vamos subir e pedalar lá pessoal, uma parada que tem a ver com o que eu falei lá embaixo, é o seguinte, estrada com muito, muito sedimento, Tudo escorrido, tá vendo, vindo do alto pra baixo, tá fácil de ver. O que que é isso? Queimada né, a árvore perde a folha com a queimada, Quando bate a chuva, como choveu muito, choveu muito forte também, as gotas de chuva batem direto no solo, E é o auge do assoreamento, olha aqui. Aqui a gente tá numa estrada. Foi patrolado até, mas antes da chuva. É, hoje não tá dando pra falar não, bico fechado, vamos pra cima. Último calçamento aqui, neblina ali em cima, já nítida. Friozinho, parou de chover, clima tá perfeito pro pedal. Muito pássaro, primavera, tá bom demais isso aqui. Vamos lá, turbo. Frio pra caramba aqui, aproveitar pra subir a joelheira aqui, a descida aqui exige. Ajeitando as coisas aqui. A gente tem essa plaquinha aqui pra me esconder do vento, que é inventando muito vento, tá geladaço. Roupa já molhada no meio da chuva, no meio do suor. Tá aqui, ó, Serra do Seara, 314 metros. É a área mais alta aqui da região. Então, vamos lá descer agora. Mar de enduro. Pedraria aqui. Vamos ver as condições da chuva, como é que deixou. Muitos meses que eu não venho aqui. Por aqui, ó. É isso mesmo. Nossa, isso aqui era cheio de terra, tudo lavado pela água. Olha aqui, ó. É, se eu achei que estaria difícil, acho que vai estar bem, bem pior. Olha aqui, rocha toda exposta. Não tava assim. Contra desafio pra baixo aqui. Isso aqui é a parte menos inclinada, ou seja, imagina o inclinadão ali. Como é que vai estar. E vamos. Parar aqui pra fazer um 360. Cortar o take. Ó. Agora mesmo eu tava lá, descendo aqui, ó. Pedraria de rocha. Tem uma outra linha que desce por lá. Ó. BR381, Belo Horizonte. Serra do Caraça, Catasaltas. É isso. Não. Acho que o Caraça tá aí lá. Continuar uma descida aqui à esquerda. É um lugar fácil de perder. É. 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 Ao mesmo tempo que eu não quero andar nessa canaleta, porque ela tá muito fundo de treçoeira, eu não posso perder a linha, se não me perco, é muito fácil aqui. Fazer um trânsito bem conservador aqui pra... não me ferrar muito. A água lavou isso aqui demais. Tá totalmente diferente, cara. Eu não sei nem o que que é linho, o que que não é aqui. Que loucura. Aqueles, né? Então vamos pegar. Quase que a bike tem um bob aqui. Vamos pegar a linha da água, então. Isso aqui não é de rir, não. É de chorar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Sobre impacto ambiental, o que que tá rolando. Felizmente hoje existe uma conversa positiva. Quero falar mais disso parado e concentrado. Deixa eu focar aqui na descida que tá complexo. Parece facinho, mas não é não. Tem que dar uma varrida no horizonte pra sacar a linha adiante. Não adianta eu olhar só no curto prazo. E o fogo também acabou muito com a vegetação aqui. Então, acaba que os motoqueiros começaram a abrir várias linhas, cara. E a gente vai andar a linha lá, ó. Ou lá. Acho que é aqui mesmo. Aqui encontra a outra linha que eu mostrei ali em cima. Vamos descer mais se a gente conversar ali embaixo. Caramba, meu irmão, tamo aqui pro treçoeiro não, né? Aí parado, meu irmão. É lá mesmo. Faz uma curvinha ali. Flipar o pé porque precisa manter o pé alto e equilibrado. Olha como é que isso aqui piorou, velho. Isso aqui era terra, galera. Isso aqui não era pedra, não. É, confesso que a gente desce isso aqui. Acho que sozinho eu vou arregar. É, quando a gente sente a vibe, né? Isso aí é uma baita maturidade no esporte, sabe? Baita maturidade. Principalmente quando você tá sozinho, né? Podia ter botado a bike do lado aqui e desci, né, jacaré? Cara, é difícil, às vezes, equilibrar aqui porque o equilíbrio é bem sutil. Às vezes é uma pedrinha que você tá equilibrando ali, se ela rola, você vai pro chão. Toma! Canalita é essa, ó. Imaginava que ia encontrar um cenário bem assim mesmo. Só... Caralho! Falei! Caraca, velho, escorregada bizarra aqui na pedra aqui, ó. Vou te falar que não é a primeira vez que eu caí nesse lugar, não. Esse lugar aqui é um lugar difícil de descer daqui, ó. A gente desce ele montado aqui, ó. Lá de volta, ó. Cortando aqui, ó. Hoje eu caí em pé, em parado, hein? Tem tempo de tudo, né? A gente vai subir lá, ó. Tá vendo a linhazinha aqui? Só que ela faz uma voltinha aqui, ó. Acho que é ali mesmo. Famosa... Segue a cava. E vai. A vantagem de dar um monte é isso aqui, ó. Pra baixo, filha. É só ter coragem e freio. Isso aqui era terra, terra. Não, não, era pedra, galera. Vocês não estão entendendo. O negócio lavou tanto que deu gripe aqui, ó. Isso aqui era sem impossível zerar. Hoje eu zerei fácil. E a estreia dos Michelin nesse rolé. Vou mostrar a montanha que desce agora. Oh, muito triste ver isso aqui sem vegetação. Tudo queimado. Varrido. Lavado pela chuva. Complexo. Isso aqui, ó. Pra galera de BH. Que dá o rolê na Psyco. Lá no Chico. Morro do Chapéu, Vale do Sol. Vem andar aqui também, ó. Com a gente que aqui tem coral de minério. Pra subir. E pra descer do outro lado. Aqui o pneu chora. E a mamãe não vê. Mais uma vez. Kitzinho aqui da Syncro. Salvando a pele. Incrível, cara. Quanto isso aqui foi útil, viu. Vai entrar na lista dos top 5 utilidades de 2020. Acho que é aqui, né. Virou tudo linha, né. Tudo rau. Chuva, laprou tudo. Olha onde a gente desce, galera. Olha a torre lá em cima. Naquele mais plano, tá vendo? Aí quando começa a inclinar. É aquele troço ali, meu irmão. Ali, ó. Aquela pedra que eu tô meio escorregão. É aquela parte mais branca ali, ó. Tenta dar um zoom aqui, ó. É bem inclinado, velho. É muito inclinado. Eu tô aqui nessa serra maravilhosa. Acabei de descer. E infelizmente a gente vê, né. A queimada seguida de chuva. O quanto maltratou o solo. Bastante erosão. Saneamento. E felizmente a gente tem hoje aqui na região o início de um diálogo muito positivo. Com uma grande mineradora global, nacional. E essa empresa já atua na grande BH, no projeto Trilhas. Do Christian e do Fred. Um projeto pioneiro incrível. E felizmente houve uma intenção de trazer esse projeto. integrando várias cidades e tendo a bicicleta como conexão. Então, a gente tá começando a trabalhar essas ideias. E espero, confio muito que em algum tempo vocês possam estar aqui descendo, não só essa linha ultramente, ultramente, essa linha ultra difícil, mas também várias linhas pra vários níveis, né. E quem sabe a gente se encontra lá no alto, essa empresa quer colocar um deck limpo, um lugar maravilhoso. Quem sabe a gente se encontra lá em cima, cada um desce pela sua linha, na sua segurança e a gente encontra ali embaixo no bike park, bate um papo, volta de trem pra capital e você volta pra sua cidade aí no Brasil e no mundo. A gente tá sonhando grande aqui, não só no segredo do mountain bike, mas no esporte, no pedal, na bicicleta como um todo. Vamos acabar de descer aqui, porque aqui, ah, é demais, né, Neg? Bora lá, descer aqui o que a gente chama de cucurucu. Vou mostrar ele lá, na estrada, aquela estrada lá, ó. Não é brincadeira não, ó. O pneu bateu na bunda aqui, a vantagem aqui é o gripe, ó, coral de minério. Aqui a água também passou forte, mas tem esse minério que segura, mistura com terra, sabe o que acontece? Diminui o gripe, neném. O bike escorrega mais, ó. Agora ninguém para mais. Ali dá um inclinado de novo. Aqui se deixar embalar, não para mais não. Trocar a base pra descansar. Respirar. Esse aqui é um aprendizado que eu vou... Assimilando aqui. Parece uma paisagem semilunar, né? Não, 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 não. Aqui é o retrato que eu falei exatamente sobre chuva e chuva que vem depois da queimada, né? Eu vim aqui quando choveu, estava já erodido, mas depois que queimou e choveu, a gente vê o acúmulo de sedimentos muito maior. Pra lá, vai pro paraíso. Hoje não tem paraíso, Christian. Hoje é dia de hard work. Vou direto aqui pra voltar pra estrada. Subir mais nove quilômetros pedalando. O paraíso que eu falo é uma cachoeira linda que a gente tem no coração. Esse sim, é o maior segredo do mountain bike. Eu nunca mostrei aqui. É um privilégio de quem vem. Tem isso sim. Esse aqui é o jeito mais aventureiro de descer. Em vez de pegar a estradinha. Enquanto o caminhão passa, e eu não respiro fumaça, mostrar um pouco da serra pra vocês aqui. Ó, lá no alto as torres. A gente desce um pouco. Onde eu falei que estava plano ainda, pum. Claro, inclinadão, desce, desce, desce. Onde eu falei que era o cucurucu. Tá muito queimado, então não tá dando pra ver. Como tudo na vida não é 100%, a queimada também revelou pra gente rochas que a gente nunca viu. Muito, muito interessante. E aí tem esse ovo aqui, que é o cucurucu. Despenca pra lá e a gente sai naquela estrada da antiga mineração. Então, se Deus quiser, isso aqui um dia, oficialmente, será um paraíso da bike. Primeiro caminhão já tá lá no alto. Segundo tá chegando. Eu acho que eu vou aproveitar ele pra fazer um ritmão aí, quem sabe. Esse aqui é igual eu fazia na década de 90, os treinos de estrada, pegando vácuo de caminhão. Hoje em dia as carretas andam muito rápido. Nem se os ciclistas tivessem pouco juízo, vamos dizer assim. Isso é uma prática não recomendável. A gente deve estar a 8 km por hora. Mas é bom, né? Dá ritmo. Eu passei da minha Z4. Valeu caminhão. Pela motivação. Manter o ritmo, bora. Ah, meu filho, planou um pouquinho, eu tô na cola. Caminhão Rodrigo Hilbert. Tá subindo, eu não dou conta não, meu irmão. Mas planou e desceu, é com a nós. Zueiro, Rodrigão. Você é um baita ciclista, né? Mas eu vou treinar. Vamos lá, caminhão. E o cara acelerou. Deixa a emoção vencer. A razão não. Concentra. Os caras resolveram fazer uma reunião de caminhão ali no Aldo Morro. Serviu de estímulo, viu? Até agora aqui, 172, 173. Foi bom. Isso aqui eu gravei um vídeo aqui mesmo. Dando uma dica muito legal. E vou repeti-la aqui agora. O que eu vou fazer? Vou sentar o pau aqui agora? Não. Eu vou recuperar pra fazer a última subida forte. Entendeu? Eu já vim meio que rastando. Rastando é mineiresta. E aí, faz sentido botar um pouquinho de Z2 aqui. Terminar o treino com alta qualidade. Valeu, caminhãozinho. Vou apertar o passo. Vai que você vem aí. Treino terminado. Três horas e... Três horas e vinte e três. Como ontem. Puro sangue hoje, viu? Hoje foi animal. E já parou. Começou a chover umas cinco vezes. E o primeiro vlog aqui na GoPro 8. Terminou como? Sem bateria. Ou seja, não terminou.